E aí pessoal, último dia das férias, último dia em Provinstal e hoje mais uma aventura. E aí, tá preparado para uma escalada radical? Não sei se é tão radical assim não, mas a gente vai subir a torre, a famosa torre de Provinstal, que é conhecida, é o ponto turístico, é como se fosse o Corcovado, ó lá, é como se fosse o Corcovado aqui de Provinstal, ou então a torre de Pisa na Itália, ou então a torre Eiffel em Paris, essa é a torre Pilgrim Tower, vamos pra lá? Engraçado, né? Engraçado que a subida aqui para o monumento também lembra a subida para o Corcovado, aquele acesso dos carros na Floresta da Tijuca, olha aqui, a gente tá realmente numa área bem arborizada, que lembra uma floresta. Tô me lembrando do Rio de Janeiro hoje. Para quem quer estacionar o carro, 12 dólares, depois das 6 da tarde, metade do preço, mas a gente vai a pé, então a gente vai andar por aqui mesmo, vai subir esse caminho aqui. Ó, aqui é o acesso para quem vem de carro, baleia em tudo que é lugar, né, para variar, aqui tem as informações e aqui é o acesso para quem vem a pé, ó, que é o nosso caso. Subimos 15 minutos naquela ladeira lá, chegamos aqui. A torre de 77 metros foi construída em 1907, começou em 1907 e ficou pronta em 1910, ou seja, 3 anos para construir essa torre aqui, ó. Sabe quantos andares, na verdade? 60 rampas, 116 degraus, olha isso. Para você conseguir subir tudo isso, tem que ter muita disposição, hein. E é uma homenagem aos exploradores, aos descobridores que chegaram aqui primeiro. Ficaram 67 dias no mar para poder chegar aqui no dia 21 de novembro de 1620. Pilgrim's Monument. Vambora? Comprando por 12 dólares o ingresso. Aqui você vai. Isso é para você. Obrigado. Depois de comprar o ingresso, a gente recebeu esse mapa aqui, ó, e agora a gente tem a primeira parada vai ser aqui no museu. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Tô curioso. Olha como é que era o vaso sanitário naquela época. Aqui a cama, que é das primeiras moradoras de Provincetão. Eles reproduziram aqui, ó, o quarto, a cozinha. Olha isso aqui que interessante, o carro de bombeiro da época. Olha isso. Parece de brinquedo, né? Parece uma brincadeira, né? 1836 é o ano desse carro. Olha isso. Aqui tá a Mayflower, que é uma reprodução do barco que trouxe os descobridores, né? 102 pessoas a bordo chegaram aqui em Provincetão. Foi a primeira parada deles, depois de 67 dias de viagem. Interessante saber, né? Eu não sabia que, na verdade, os descobridores pararam aqui primeiro, em Provincetão, antes de descobrir a América, propriamente dita, né? Fizeram uma parada, um pit stop aqui, por 35 dias, depois de 67 dias viajando da Europa até aqui. Interessante, né? Tô subindo essas escadas aqui, ó, o museu ficou pra trás. E agora o nosso objetivo é subir no monumento. Ok, já enrolamo muito, Jesse, vambora. Já fizemos foto, já olhamos aqui a vista. Vamos subir. Vamos enfrentar esse desafio. Nossa, é meio escuro aqui, olha a sombra. Tem rampa, algumas rampas, e depois escada de novo, ó. Um, dois, três, vou contar não. Já perdi a conta, na verdade. E você vai lendo os nomes, ó, algumas homenagens, durante todo o trajeto. Bora. Por enquanto, só tranquilo. Olha o menininho aqui atrás de mim, ó. Se ele consegue, eu também consigo, né? Questão de honra. Vamos lá. A medida que você vai subindo, além do cansaço que aumenta, aumenta também a vontade de chegar logo pra poder você ver essa vista incrível da cidade, né? Ah, tá quase. Só mais um pouco. Só mais um pouco, mano. Fico. Tem torre pra cima, ó, também, ó. A gente não pode subir até lá, né? Lógico. Aqui Cape Cod, a Bahia, e ali o oceano, ó, onde ficam as praias. Oceano Atlântico. Bem, gente, tô indo embora, descer de novo, deixa eu ver onde é que é a descida. Eu achei só um pouco fechado demais, sabe? Porque eles colocaram esses vidros que, originalmente, eles não existiam, né? Era tudo aberto, mas por causa dos ventos e, principalmente, do inverno, eles fecharam, protegeram depois. Mas vale a pena subir aqui, lógico, né? É a história. Pra descer, mais fácil, né? Pra descer, todo santo ajuda. Fazendo o cardio de hoje. Nem vou pra academia. Me deu vontade de fazer esse passeio aqui, viu? O que vocês acham, hein? Pode ser legal, né? Acho que eu vou fazer. O dia tá meio nublado, né? Então, acho que eu vou almoçar. Depois do almoço, vou ver esse trolley aí, esse bondinho. Quem sabe, né? Acho que é uma boa ideia. Adivinha onde é que eu tô agora? Eu tô aqui com o meu ticket. A gente vai fazer agora um passeio. Ó, já peguei o ticket. Custa 20 dólares. E é exatamente esse o trolley que eu tô. É exatamente igualzinho. Depois eu vou filmar por fora pra vocês verem. Essa é a nossa motorista, que tá fazendo agora o check-in de todo mundo. E daqui a pouco, esse tour vai começar. 40 minutos, rodando por toda a parte histórica. A parte ainda preservada de Provincetown. Tem muitas áreas aqui, gente, nativas. Que ainda não foram tocadas. Untouched, como eles chamam, né? Que o homem ainda não colocou a mão. Então é super bacana a gente ver a parte comercial, né? Mas também a parte mais preservada da cidade. E eu tô super animado pra ver, porque é tudo muito longe aqui, né? Você precisa ou de bicicleta, ou de carro, ou de um trolley como esse aqui, ó. Fim do vlog, fim da viagem. Tamo indo embora pra Nova York. Eu queria me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa trip por Provincetown. Aqui nessa região lindíssima que é a região de Cape Cod. E eu deixo vocês com os melhores momentos dessa trip. Os melhores momentos dessa viagem aqui de férias. Mini férias junto com você aqui na Grande Maçã. Tchau, Cape Cod. Tchau, Provinstal. Até a próxima. Quem sabe ano que vem, né? Quem sabe a gente não volta ano que vem. Valeu! Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Fui! Tchau, Provincial. Tchau, coaches.